A primeira feira de cursos Univats Nova Mutum será um espaço de experimentação, promoção do conhecimento e de descobertas para os participantes. O evento com o tema Contém Spoilers do Seu Futuro acontece no dia 18 de novembro, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã e segue até a noite, onde encerrará com um show para o público geral. Durante a feira, a Univats possibilitará que toda a comunidade conheça os cursos, os diferenciais da universidade, as carreiras e as oportunidades na região médio norte do Mato Grosso. Nós teremos o curso de gastronomia, o curso de nutrição, o curso de estética e cosmética, o curso superior de tecnologia em gestão do agronegócio e o curso superior de tecnologia em marketing. O curso de agronegócio vem para atender a demanda de nossa região. É uma demanda, a matriz econômica do município e da região é o agronegócio, então é um curso que está em ascensão, o agro também passa por uma transformação digital e nós precisamos trazer para os jovens e para quem quiser estudar o agronegócio, o impacto dessa transformação digital na gestão das propriedades rurais. À noite, o público poderá prestigiar um show especial com a dupla sertaneja Mari e Denner. Haverá também uma mini praça de alimentação com food trucks. Além das oficinas que vão falar sobre os cursos, nós também teremos a experiência 360, teremos um show com Mari e Denner para finalizar a festa, teremos o sorteio de um notebook para os participantes da feira, entre outras atrações que teremos ao longo do dia. Toda a comunidade está convidada a participar, o evento é gratuito. Trocão Obrigado.